Ficou uma delícia! Olá pessoal, hoje a nossa receita vai ser costelinha na panela de pressão. A minha mana vai passar os ingredientes pra vocês. Então pessoal, vai ser costelinha suína, na cebola, cozida na cebola, sem gordura nenhuma, sem água, com mandioca. Aqui estão os ingredientes. Eu vou passar pra vocês mais ou menos a quantidade que eu tô fazendo hoje. Aqui tem mais ou menos umas 650 gramas de costelinha suína, 450 gramas de mandioca, mas isso é a gosto, né? Vocês veem a quantidade que vocês quiserem. Aqui a cebola tem mais ou menos 250 gramas de cebola. A cebola é mais ou menos uma cebola desse tamanho assim, ó. Se vocês compararem aí com a minha mão. Coloquei três cebolas dessa daqui. Aí vocês veem a quantidade também, vai depender do tamanho da cebola de vocês. O sal é a gosto, mas eu coloquei aqui mais ou menos uma colher bem rasa, porque tem a mandioquinha também, então eu coloquei uma colher bem rasa de sal. Mais ou menos meia colher de... Uns conhecem como urucum ou colorau, outros conhecem como corante. Aí vai depender também, o meu corante aqui, ele é do mercado. Então se for um corante mais puro, vai menos. Aí você vai dar vontade de vocês também. E aqui, gente, tem um temperinho de sete ervas. Esse temperinho tem mais ou menos uma colher também. São sete ervas nesse temperinho. Se vocês quiserem saber a receita desse temperinho, vocês comentam aí. Esse temperinho fica uma delícia. Pra vocês verem, eu não coloco nem alho. Esse temperinho fica muito gostoso mesmo. Então se vocês quiserem, deixa o comentário aí de vocês. E depois a gente grava um vídeo fazendo... Mostrando pra vocês como que faz esse tempero de sete ervas. Esse tempero, além de ser muito saudável, que tem muitas vitaminas, muitas proteínas e tudo mais, ele também ajuda até no emagrecimento. E aqui na nossa receita eu vou colocar também um limão. O limão é mais ou menos do tamanho ali da cebola que vocês viram. Mas fica a critério de vocês também, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, na nossa panela de pressão, eu vou colocar a metade mais ou menos da cebola. Um pouquinho a mais da metade aqui embaixo. Dá uma espalhadinha nela aqui. Porque nós vamos colocar a nossa carne em cima dessa cebola depois. Tá bom? Se vocês gostarem de mais cebola também, vocês podem colocar. Fica gostoso. A cebola, além de não deixar queimar a carne ali embaixo, ela também dá um gostinho muito saboroso. Aí vamos colocar a costelinha, de preferência com a gordurinha, onde tiver gordurinha, né? Com a gordurinha virada mais pra baixo. Vou colocar aqui, até a gente ajeita. E aqui eu vou colocar os temperinhos, que poderia ter temperado antes também, se vocês quisessem. Mas eu resolvi temperar assim mesmo. Já poderia ter misturado antes na carne também, poderia ser. Deixa eu pegar uma outra colher aqui. O limão, que eu vou espremer ele aqui no espremedor, que fica melhor. Vamos colocar aqui o restante da nossa cebola por cima, que é pra dar aquele gostinho gostoso mesmo de cebola. E vocês percebem aqui que eu cortei a cebola bem grossa. Fica a critério de vocês também, mas eu cortei ela bem grossa assim. E agora vamos colocar a nossa mandioca. espalhadinha. Eu coloquei a mandioca por cima, porque pra ela não queimar também no fundo, né? A carne que tem a gordurinha, a carne que precisa dar uma fritadinha realmente. E a mandioca é só mais pra cozinhar mesmo. Vocês viram que eu não coloquei a água, nada. Agora nós vamos tampar a panela. E vamos cozinhar. Depois eu falo pra vocês aqui quantos minutos foi. Quinze minutos depois que a nossa panela está dando a pressão, eu vou desligar o fogo. Vou esperar, aqui desliguei, vou esperar sair totalmente a pressão. Depois que sair totalmente a pressão da panela, aí eu vou abrir pra ver como é que tá e mostro pra vocês. Agora nós vamos abrir a panela pra ver como é que ficou a nossa costelinha. Ó aqui, é assim mesmo, tá gente? Embaixo parece que ficou queimadinho. Ó, vamos ver como é que tá a nossa costelinha aqui. Ó, tá vendo? Ela tá bem molinha já. Bem cozidinha. Vamos ver como é que ficou a nossa mandioca. Ó, tá bem cozidinha. A gente pode dar uma mexida pra pegar uma corzinha aqui. Vocês podem deixar assim, se vocês quiserem. Com uma corzinha de carne cozida. Ou vocês podem apurar um pouquinho no fogo. E é isso que eu vou fazer porque eu gosto. Eu vou ligar um pouquinho, vai queimar um pouquinho mais a panela, mas é assim mesmo. E eu vou ligar um pouquinho o fogo, colocar no fogo baixo. E vou apurar um pouquinho isso aqui, pra ela ficar mais com aspecto de carne assada mesmo, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo. Aqui, gente, como é que ficou a nossa carne, ó. Mandioquinha, a nossa carne. Ficou bem maciazinha, olha só, desmanchando. Ficou uma delícia. Gostou, pessoal? Deixa o seu like, inscreve no canal e compartilhe nossos vídeos. Até a próxima.